Oi, gente! Tudo bom com vocês? Ai, tá meio escuro aqui, né? É, mas tem que ser que eu resolvi hoje contar uma história de uma forma diferente. Diferente? Não, é que a história é diferente. Vocês estão vendo que eu tô num quarto, né? Porque olha a cama lá de fundo. Estão vendo? Então, eu vou começar a contar. É o dia que eu voei sem vassoura, tá, gente? Aproveitando que hoje é dia do Halloween, e eu vou contar essa história pra vocês. Aconteceu comigo e eu vou mostrar aonde que aconteceu e como. Vamos nessa? Vamos lá. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Ó, deixa eu virar aqui, gente. Deixa eu ver se dá. Não, não dá. Vou ter que filmar assim mesmo. Ó, essa é a minha cama. Estão vendo a janela lá? E o guarda-roupa. O que que... Minha cama, quando eu cheguei nessa casa, ela era diferente. A gente foi mudando ela com o tempo. Então, essa cama aqui, essa cama aqui, gente, ela era assim, ó. Ali onde tá o guarda-roupa. E aí, o canto dela ficava na parede, mas ela tinha um espaço pra entrar e sair. Então, essa cabeceira era lá. Lá onde tá o guarda-roupa. Tá vendo, né? E esse... E o guarda-roupa era aqui. Os móveis não eram esses. Porque faz muitos anos isso. Ok. Vamos continuar a história. Aí, o que aconteceu? Aí, tudo bem? Um dia eu fui dormir. Leitei na cama, de boa. Aí, quando eu tava perto de entrar no sono, assim, naquela... A gente fica naquela madorma, assim, meio acordada, meio dormindo. O meu corpo começou a pinicar inteirinho. Pinicou, pinicou. Sabe quando... Dorme a mão, dorme a perna, dorme alguma parte do corpo da gente? Então, foi isso que aconteceu. Dormia. Minhas pernas... O corpo inteiro dormia desse jeito. Até a cabeça. Aí, eu falei, ah, não há de ser nada, não. Vou dormir. Dormi, gente. Quando que não, eu penso que tô dormindo, eu acho, né? Porque como é que você pensa? Você tá dormindo. Bom, vamos lá. Eu me vi do lado da minha cama, lá naquele cantinho. Onde tá o guarda-roupa? Naquele cantinho, lá, ó. Lá, ó. Tá vendo aquele cantinho? Lá. Aí, eu me senti assim, aí, eu abri o olho, não sei se tava com a olho aberta, mas não sei. Eu sei que eu vi eu deitada na cama. Eu falei, ah? Deitada na cama. E aí, gente, até hoje, eu tenho problema com o espelho. Eu acho que o espelho não é verdadeiro. Por quê? Porque quando eu me vi lá deitada, eu me olhando, eu achei que não tinha nada a ver com o que eu me ver, com a imagem que eu vejo no espelho. Então, desde esse tempo, olha que faz anos, eu não confio em o espelho. Eu acho que o espelho não mostra a verdade. Se não fosse real, eu ia dizer pra vocês assim, ah, eu achei que eu era mais bonita o corpo lá deitado. Não, gente, eu era muito feia. Muito feia. E nada a ver com o que eu me vejo. Não que eu sou linda, maravilhosa, mas a pessoa que eu vejo aqui não era aquela que tava deitada. Mas, de qualquer forma, vamos continuar a história. Mas é bom pra vocês saberem como eu me senti. Aí, de repente, eu tô lá que eu olhei, eu fiquei meio assustada. Mas, pá, em segundos, eu já estava aqui nesse corredor. Não é um corredor, ó. É um acesso. Ó, aqui é o pé da cama. Tá vendo? E aqui é o meu quarto. Meu quarto termina nessa porta, onde vocês estão vendo esse imóvel marrom. E aí, eu fiz o quê? Eu quis sair daqui do quarto daquele dia. Aí, eu percebi que eu não tava com o pé no chão. Meu pé não pegava no chão. Como meu pé não pegava no chão, a minha cabeça pensou, uai, será que dá pra voar? Olha a cabeça da pessoa. Aí, gente, eu fiz o quê? Comecei a forçar a minha mente a sair... Já não tava no chão, mas eu tava em pé, retinha assim, né? Bem aqui, ó. Bem aqui nesse lugar. Eu estava aqui. Ó. Tava aqui. No quarto. Aí, quando eu pensei isso, eu comecei a forçar a minha mente. Eu consegui subir. Aí, gente, vocês vão ter que olhar aqui um pouquinho. Mais ou menos, ó, nessa altura aqui, ó. Ou seja, eu fiquei com o pé uma boa distância do chão, que já tava bem fora, mas tava tipo uns 20 centímetros. Eu consegui subir mais ou menos um meio metro fora do chão, mas ainda em pé, reta. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, uai, mas as bruxas... Ai, ideia, gente. As bruxas voam inclinadas, né? Elas fazem isso, essa posição pra voar. Tão vendo? Essa posição pra voar. Aí, eu tentei pôr na minha cabeça que eu precisava voar assim, mas eu não consegui. Sabe o que acontecia? Você sabe quando vocês vão boiar na água que o bumbum afunda pra dentro, fica só a cabeça pra fora? É assim que acontecia comigo. Eu tentava sair daqui do quarto pra ir pra sala voando, mas só que meu corpo ficava assim, ó, gente. Em vez de fazer assim, ficava assim, ó. Com o pé pra baixo, o bumbum pra baixo, meio curvado, mas não importa que eu consegui sair daqui. Eu voei meia torta, meia cambaleano até aqui na sala. Aqui já é a minha sala. Ó, tá vendo? Aqui é a minha sala. Aí, gente, quando eu cheguei aqui, essa casa era totalmente diferente, não era como é hoje. Inclusive, esse negócio de vidro redondo que vocês estão vendo ali fora, ali fora, não, que dá pra ver lá fora, era uma porta que tinha aqui. Então, eu não tinha a parte de lá da casa, eu tinha só essa parte. e aqui era uma porta de vidro e não tinha, a sala não tava aqui, tinha dois sofás, um pro lado de cá e um pro lado de cá. Então, eu passei no meio. Passei não, voei no meio, né, gente? E abaixei ali do lado da porta, que era aqui, nesse espaço aqui. Estão vendo, né? Oi? Estão aqui, nesse espaço, aqui onde tá esse vidro hoje. essa clarabóia que eu inventei de pôr, era aqui. Quando eu cheguei na porta, eu vi o sol lá fora. Aí, eu pensei assim comigo, nossa, olha o sol, eu vou sair lá fora. Gente, se eu achava que eu podia voar, como que eu não podia ultrapassar a parede? Eu não sei, não é que a cabeça da gente funciona, mas eu acho que tem tudo a ver mesmo com a cabeça. Aí, gente, eu fui abrir a porta. no chão, tal, ainda a 20 centímetros do chão, mas já de novo em pé. Já tinha parado de brincar de voar. Como eu voei, né? Ah, vocês querem saber o sentimento que dá? Plenitude, gente, foi maravilhoso. Assustador, mas pleno. É muito legal. Eu gostaria de fazer de novo. Sem avião, sem gato, até sem nada. Só assim mesmo. Mas foi muito bom. Aí, tá escuro, né? Peraí. É que eu não tô carregando luz. Ah, melhorou. Aí, gente, o que aconteceu? Eu tentava segurar na coisa da porta. Como eu falei pra vocês, eu fazia pouco tempo que eu morava nessa casa. Foi aí que eu descobri que a minha porta não era dessas de trinco assim. Era daquelas redondas que faz assim, Vira, né? Que você segura e vira. Como que eu ia segurar e virar? Aí, eu fiquei olhando pra aqui na minha mão. Ali, eu percebi que eu tava invisível. Minha mão passava direto. Eu lembrei do gosto. Tudo aconteceu comigo e é real, gente. Aí, como eu lembrei do gosto e eu pensava comigo, nossa, eu conseguiria abrir com a força do pensamento só botar na mão aí se fosse de trinco assim, de virar, né? Segura e abaixa. Aí, eu falei, por que que essa porta é assim? Eu nunca tinha percebido que essa porta é assim, que é de virar assim, ó. Eu tinha certeza que ela era de trinco assim. mas aí, gente, fiquei ali pensando no gosto e olhando pro sol lá fora. Uma luz, isso era umas nove, eu acho que era umas nove da manhã. Mas não era, tá? Aí, eu peguei, vi que eu não ia conseguir. Tô ali do lado ainda pensando na porta que eu não conseguia abrir, tentando pensar no jeito de abrir a porta. esse que eu acordei na cama de novo. Como que eu saí daqui pra lá? Não sei. Nem foi um pensamento que eu nem pensei em voltar. Foi de repente, de repente, assim, do nada, eu acordei assustada. Assustada e já era de manhã mesmo, já era hora de levantar. Mas não sei se era nove horas. Eu acho que era, mas não sei. Aí, eu peguei, falei, levantei, sentei e fiquei com uma sensação de que eu tinha morrido, gente. Foi muito horrível. uma sensação ruim por causa que ele foi tão real, tão real, que eu fiquei assustada. Aí, eu acordei e falei assim, epá, a porta, vou lá ver aquela porta, se ela é do jeito mesmo que eu achei que era. É, que é assim, né? Porque eu realmente não lembrava dessa situação da porta. Aí, eu fui ali, gente. Quando eu fui ali, o choque, que aí mesmo, que eu fiquei no desespero. O que que aconteceu? Olha a porta. Vou mostrar pra vocês que a gente tirou de lá e pôs aqui. Olha, isso aqui era o lado de, tá quebrado porque é acesso pra fora, ó, tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem ver assim. Ó, velha, né? Mas é assim, Vê que tá quebrado? Eu deixo porque é acesso pra lavanderia. Então, olha o legal dessa porta, gente. Esse lado é assim, de virar, põe a mão e vira. Agora que tô fechando. E esse lado, gente, é o de segurar. Foi nesse lado que tava pro lado de dentro, nessa mesma posição a porta, ó. Então, eu vou abrir aqui o vídeo pra vocês poderem ver o que eu tô querendo dizer. Ai, vamos ver se vocês veem. Ó, aqui, ó o trinco. Tá vendo? Ele é assim, ó, de virar. E esse lado que dava pra dentro. E aqui, ó, não é de virar. É daquele outro de abrir assim. O que acontece, gente? Acontece, agora eu vou lá pro meu cantinho. Acontece que eu fiquei apavorada quando eu vi que a minha porta era diferente. Eu nunca tinha percebido. Eu fui perceber naquele dia já como bruxa. Ou seja, voando, né? Aí, desculpa, quer falar, andar, filmar, acho que cansa. Um dia vai parar, né? E eu fiquei com a sensação de que eu tinha morrido, que eu tinha morrido, que eu tinha morrido. E eu falava com minha filha, falava com meu marido e a mesma sensação. E eu falava, não, eles estão fingindo. Pra mim, eu morri. Dizem que as pessoas quando morrem voltam a fazer as mesmas coisas por um tempo até descobrir que morreram, né? Aí, eu pensei isso que eu tinha morrido, gente. Até que eu não aguentei. Eu falei, não vou falar pra ninguém, nós não vão dizer, ah, você é louca, você é louca. Aí, eu não aguentei, chegou na hora do almoço, a gente tava almoçando na mesa. Aí, eu falei, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu tô viva? Eles começaram a rir de mim. Aí, eu falei, não, é sério, gente. Eu tô viva? Eu não tô? Vocês estão falando comigo, não tão? Tamo. Ou você tá doida, Regina? Eu falei, eu achei coisinho, eu achei que ela era doida, né? E... Mesmo assim, eu fiquei com alguns dias com esse sentimento estranho, gente, de que eu tinha morrido e as pessoas ainda estavam... Eu estava fingindo que tava viva, eu mesma, sabe? Agindo como se estivesse viva. Essa é a minha historinha de bruxinha, gente. Será que alguém já passou por alguma coisa parecida? É verdade, eu passei por isso. Eu voei, não consegui nem voar, porque nem nadar, eu sei, né? Voava assim, ó. O bumbum caindo pra baixo, mas o pé nunca encostou no chão. O tempo todo, gente. E é isso, gente. A minha historinha de hoje, voar sem vassoura. Eu voei sem vassoura. Legal, né? Eu nunca mais tive aquele sonho, eu nunca mais tive nem algo parecido. No passado até tive alguns, uma hora eu conto pra vocês, mas depois desse pra cá, eu não tive mais não, acho que eu fiquei com tanto medo que a minha própria cabeça bloqueou. Ai, meu Deus, olha o tempo. gente, obrigada, se inscrevam no meu canal, me ajuda a chegar num car, agradeço a quem já se inscreveu, aí não dá nem pra fazer que eu tô segurando o celular hoje, né? Obrigada, 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 gratidão, 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 por tudo, porque vocês estão se inscrevendo no meu canal, tá? E aquele like, e aquele like, beijo, beijo, meia bruxinha, meia humana, e essa só eu, a Regina. Beijo, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.